João Manolo Coelho, também qual a sua perspectiva relativamente a esse relacionamento institucional que deverá existir entre o Governo Regional e as Câmaras, sobretudo as Câmaras que não são da cor política do Governo? O meu desejo era que o relacionamento institucional fosse o mais saudável possível. Mas atendendo a postura antidemocrática que tem sido manifestada ao longo destes anos pelo Dr. Alberto João Jardim, eu sou obrigado a concordar com aquilo que disse o Sr. Deputado López da Fonseca. É a realidade que nós temos. Agora, há uma situação que é mais importante do que isso que estamos a discutir, que é o entendimento que tem que haver entre os democratas, entre os candidatos, entre os independentes e eleitos à Câmara. Nós já tivemos o nosso partido, já tive uma reunião com os independentes. Que independentes? No Funchal? Os eleitos, os variadores eleitos. Eles queriam saber a nossa opinião. Nós opinamos que era importante o entendimento com o Partido Comunista Português, com a CDU. Porque o variador da CDU deve ser a pessoa mais indicada para ajudar a governar a Câmara. Ou seja, no fundo, acha que Paulo Cafouf deve convidar Arturo Andrade para a variação? Sim, é o nosso objetivo. Para a variação, isto é, para a governação da Câmara. Não vamos convidar variadores dos partidos reacionários, nomeadamente do CDS, nem do PSD. Era conveniente buscar dos partidos democráticos. E o aquilhamento, o facto do PS, aliás, da CDU, do Partido Comunista Português, não ter estado na coligação connosco. E acha que vai querer estar agora? Eu penso que é possível esse entendimento. Porque realmente não houve tempo. As coisas foram feitas à pressa, quando fizemos a coligação. E houve uma pontinha de anticomunismo na parte dos meus companheiros da coligação. Quer dizer, convidar o PC, mas naquela ideia, se não vier, é melhor. Não deram tempo ao tempo, não houve a humilhidade democrática de conversar mais tempo com eles, porque tenho a certeza que eles teriam feito parte da nossa coligação pelo Funchal e teríamos maioria absoluta. Mas uma vez que não houve esse entendimento inicial, está na hora de reparar o erro. Para que tenhamos uma política democrática, de ajuda... Mas o que é que acha que Paulo Cafouf deve fazer em relação ao vereador de Trenad? Deve consertar algumas posições? Que o Partido Comunista, no caso, deve-lhe atribuir um pelouro na Câmara? Deve dar um pelouro, convidá-lo, negociar com o Partido Comunista Português, a integração no nosso grupo de trabalho do vereador comunista, para termos uma maioria salva. Mas um partido que não quis fazer parte da coligação, acha que agora vai aceitar entrar nessa negociação? Eu acho que eles vão aceitar, porque há pessoas que já estão a pressionar nesse sentido, nomeadamente o comendador Rui Nopomoceno, é dessa opinião, e eu penso que os camaradas da Rua da Carreira vão aceitar, porque a nossa luta e a mesma deles é ajudar as pessoas, é fazer uma política social na Câmara em prol dos funcionários... Mas se o PS, como dizes, na altura, não cria, acha que agora vai cria também o Partido Socialista? Não, o PCP nunca disse que não cria. O PS, o PS? Não, o PS... Não cria os comunistas na coligação? Não, eles tinham um pequeno preconceito, mas nunca disseram que não queriam, que nós mandámos uma carta, mas não insistiram muito na negociação, e depois foi feito muito em cima da hora, o Partido Comunista é um partido organizado, não vai decidir coisas em cima do joelho. Mas também não havia grande vontade que eles viessem, que foi um erro. Mas da vontade do nosso partido, o candidato ideal, o candidato ideal para governar a Câmara, juntamente com os independentes, será o Arthur Andrade. Carlos Pereira, relacionamento desta...